Dá-me, 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 Santos! É Santos gigante, o Modesto Roma! Eu acho que, como sempre, venho a Santos e acompanho o clube, eu acho que tem que fazer sempre o clube estar crescendo, e esse é o meu maior objetivo, estando aqui hoje, fazendo esse depoimento. Eu apoio o Modesto Roma, nós temos que continuar o trabalho que foi feito no Santos, fortalecendo a marca Santos, o time de futebol, as categorias de base, e saneando as finanças do clube. Por isso que eu apoio o Modesto Roma. Dá-me, 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 Santos! É Santos gigante! O Modesto Roma! O Modesto Roma! O Modesto Roma! O Modesto Roma! O que é isso?